Eu venho aqui agradecer, do fundo do meu coração, a Ana do Carmo e Ariel Ferreira, por ter resgatado a história de Amando a Paula Isidoro, um menino pobre, onde queria vencer, brilhar, ajudar a família, e às vezes essas histórias ficam esquecidas, porque sempre o que mais vale é o presente, e eles resgataram isso, então eu estou muito feliz, muita gratidão a todos eles, a meu filho também, que eu não poderia deixar de ressaltar, Gabriel de Souza, e a família toda, que eu convido a assistir no Cinefoot, que vai ser uma história legal, onde vocês vão poder apreciar a história de um menino pobre que venceu.